Agora vou fazer uma entrevista e o nosso próximo convidado vem apresentar-nos o seu novo disco e é o Vitorino Voador. Uma salva de palmas! Obrigado. Olá. Pronto, Vitorino Voador, o que é que achaste? Estive-se aqui a bater palmas. Eu estive aqui a bater palmas, na altura não percebemos bem quem é que estava ali, agora percebi que eras tu. E parabéns, porque acho que sim, é uma festa. E espero que tu vais, curti os 80s e 90s, a sério. É uma festa muito fixe. Não, era uma festa super conhecida no Passos Manuel, no Porto e agora estamos a trazê-la para Lisboa e espero que seja um sucesso. Mas, vamos falar disso. Tu já não é a primeira vez que cá estás como Vitorino Voador. Já vieste apresentar o teu EP e agora vais apresentar o teu álbum. Fala-me dele. O disco é uma continuação daquele EP, é um... no fundo é um disco que serve para fechar aquele ciclo e é um... é uma continuação, não há mais que eu possa dizer. é um disco um bocadinho mais trabalhado, arranjo um bocadinho diferentes, mas é uma continuação. E essa continuação, tanto o EP como o disco, o que é que tu nos contas? Se é que nos contas alguma coisa... Contos, quer dizer, é um disco muito pessoal, é um disco que fala da minha vida, das minhas experiências, do meu dia-a-dia e um bocado da minha fuga das bandas em que toco para uma coisa que é só minha e que tem uma linguagem muito própria. Tu tens um background incrível, não é? You Can't Win the Charlie Brown, Diabo na Cruz, duas bandas completamente diferentes, ou seja, dois projetos completamente diferentes. Quando é que tu decidiste teres a tua cena e porquê? Houve uma altura em que eu fazia música diariamente e gostava de levar essa música para as bandas em que toco. Em Diabo, não sou eu que compõe as músicas, mas que se faça parte dos arranjos. Em Charlie Brown, todos nós fazemos músicas, mas nessa altura, a música que eu fazia não respeitava essa linguagem. Achei que, em vez de deitar as músicas fora, que era uma coisa que me irritava um bocado, porque não fazer uma coisa minha, onde eu posso apresentar a minha música, sem qualquer preocupação. Posso fazer um disco hoje, posso fazer outro amanhã, não tenho que esperar, não sei quanto tempo. E tu continuas nos dois projetos? Sim, sim. Aliás, tenho mais do que as três. Mais do que as três projetos. Então como é que fico a conciliar isso tudo? Porque é estranho. Às vezes tenho que fazer ali algum jogo de cintura para conseguir... Imagina, tu como artista, então, não te consideras assim um artista de um género? Não, não. Mas nunca considerai. Não porque... ouço muitos estilos de música e não há um que eu diga isto é o meu estilo de música. Não, gosto imenso de rock, gosto imenso... Aliás, estava ficado a falar que as minhas origens são quase no metal. Quem ouvir isto... Estavas a falar com o Roger, portanto... Exatamente, quem ouvir isto não vai perceber de certeza que é daí que eu venho mas a verdade é que as minhas bandas de puto eram bandas de metal. Adoro jazz, adoro música clássica. Não... Pronto. És um artista de música. Gostas de música. Gosto de música. Gosto de música. O teu álbum chama-se O Dia em que Todos Acreditaram. O que é que quer dizer? O que é que quer dizer? É uma espécie de mensagem para mim mesmo para me fazer acreditar também um bocado naquilo que eu faço. É uma vontade que eu tenho também que as pessoas percebam que aquilo que eu estou aqui a fazer é uma coisa que é séria para mim e que a minha esperança é que toda a gente venha a acreditar na música que eu faço e que venha a ouvir. Tu já tens um novo single. Venha ele. Exatamente. Conta-me, fala-me do single, do vídeo, que também lançaste. É uma... No fundo é uma história de amor como eu gosto de fazer na minha música. É um tema que me atrai. E isto é uma visão minha e do realizador que é o David Barata que fez o vídeo... David Barata? David Barata. Que fez este vídeo que eu adorei. Quando é que vem aí o novo single? Está quase? Está quase. 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 Mais umas semaninhas, um mês e temos novo single. E Vítor Inovador é para continuar? É. Vítor Inovador é até o dia em que eu morrer por isso as pessoas podem contar com isso. Ok. Portanto é uma coisa mesmo muito... É uma coisa muito pessoal e só minha. Pronto. Por isso enquanto eu existir há um Vítor Inovador a fazer música. Muitos parabéns. vamos ficar à espera de um novo single. Obrigado. Para as pessoas que quiserem ter mais informações seguir-te, Facebook, site... Facebook, Bandcamp... Aquelas coisas todas que as pessoas já sabem e nem vale a pena estar a dizer. É só porem Vítor Inovador no Facebook, Bandcamp, MySpice, até não sei se alguém utiliza aquilo. Eu acho que sim. Ouvi dizer que tentaram fazer alguma coisa com aquilo mas não saem. Mas pronto. Página pessoal, é tudo Vítor Inovador. É só Google. Muito obrigada, Joel. continua e admiro-te imenso por que fostes a tua cena e continuares em não sei quantos projetos e a tua cena ser a música. Muitos parabéns e volta sempre que quiseres. É de voltar. Até a próxima. Um beijinho. Obrigado.